Mas tem uma que é bem interessante, que aconteceu lá já no Gepom, contar um pouquinho de Gepom, né? Nós estávamos, o Pinheiro estava nessa aí, né, Pinheiro? Nós estávamos no Mato Grosso do Sul e precisamos fazer uma infiltração para um rio ali, chamado Rio Chambré. Cara, a gente fez uma infiltração numa van, rodamos ali uns 300 quilômetros mais ou menos, dentro de uma van, a van sem circulação de ar, sem nada disso, e aí chegamos até o local que a gente chama de Pelib, que é o ponto de liberação, onde você sai para a infiltração. E era ali uma questão de 10 a 12 km, uma missão que, teoricamente, bem planejadinha, ela seria tranquila de fazer, né? Quando a van passou, a gente desceu, cara, o lugar que eu escolhi, o pior de tudo foi que eu escolhi, ele era assim, ele tinha estrada, a gente praticamente saiu da van, já caiu num buraco, e aí tinha um barranco de uns 6 a 8 metros ali para subir mais ou menos, um barranco de terra bem fofa. E tinha chovido, a gente tinha uma terra meio grudenta lá do Paraná, e a gente começou a subir. Um dos operadores, quando a gente conseguiu chegar em cima do barranco, um dos operadores, estavam todos exauridos, né? Um dos operadores olhou assim e falou, Ô, Zerun, vocês não levem a mal, não, mas não dá para mim, não vou conseguir prosseguir, eu quero ir para a van. Aí eu falei, pô, meu irmão, a van já deve estar uns 100 km daqui, cara, agora não tem outro jeito. Aí a missão começou desse jeito, cara, aquele barranco com mochila ou aquelas coisas, e começamos a infiltrar a andada, dando a andar. E mais ou menos, cada um ali com 55 a 60 quilos de equipamento, que a gente ia ter que fazer uma espera e ficar no acampamento ali por pelo menos uma semana. Aí nós infiltramos, cara, por onde eu tinha olhado o mapa, parecia que tinha um lugar bacana para ir depois do milharal, assim, né? A gente já tinha andado uns 10 km, mais ou menos, E aí eu coloquei a patrulha dentro de um jangal, né? Dentro de uma área muito mole, né? De área muito... Você pisar um brejo, né? Aí, cara, meu irmão, ali a gente parou, já clareou o dia, já rompeu o planejamento, porque a gente tinha que chegar escuro ainda no local. E tentamos contornar aquele lugar, todo mundo exaurido, câimbras em tudo que é lugar. Chegou uma hora, assim, que eu peguei o meu cantil para beber água, né? E aí eu não conseguia abrir, de tanto... Tão dura que estava a minha mão, né? E aí a gente continuou a marcha, né? Conseguimos chegar no nosso objetivo. E, enfim, passamos ali uns dois ou três dias, conseguimos pegar os caras. E acabou no final dando tudo certo. Mas foi uma das mais... Agora, assim, questão de dificuldade, teve uma... Particularmente que eu passei muita dificuldade com frio, também no Paraná. A gente ia operar na região de Guaíra, e nós saímos da nossa região, dá ali mais ou menos 200 quilômetros de barco. E aí nós saímos, já estava em torno de meia-noite, começamos a navegar, e veio uma acerração muito forte e um frio, cara. Estava fazendo uns menos dois graus, mais ou menos. E eu me lembro que eu estava pilotando o barco, né? E eu tirei a luva para poder manipular ali, manusear o tablet. Chegou num momento que eu estava com muito frio, eu falei, cara, vou tirar... Eu fui tirar a mão do volante, estava com a mão no manete e no volante. E aí eu parei o barco para realmente colocar a luva, que eu falei, cara, tá... E aí eu não consegui abrir a mão. Aí ficou as duas mãos fechadas aqui. E a mão estava... E eu falei, cara, ou eu perco aqui 10, 20 minutos para poder esticar a mão, e aí nós seguimos ali, eu fiquei com a mão travada. Quando nós chegamos na área que a gente tinha que ficar, né? Desembarcamos também, desembarquei também num local úmido, molhado, né? A gente, com bastante dificuldade, conseguiu progredir. Montamos um acampamento. E quando eu abri minha boca, a boca estava... Eu falava assim, ó, a boca travou. Quando eu abri minha boca, caiu um pedaço do dente também. Eu fiquei de tanto frio, eu fiquei com a boca perdada. Se a gente imagina 200 quilômetros num barco ali, e a gente estava contra o tempo, né, cara? E serração, frio, umidade, né? Então, essas operações a gente cumpre ali na região de Nepom, Gepom, ali no Paraná, principalmente no inverno ali, são bem doloridos e sugam muito. Agora, teve de tudo já, teve operação na Caatinga, que na patrulha nossa caíram dois. Imagina, você estava fazendo a patrulha, ao mesmo tempo caiu um e caiu outro, né? Isso aí durante o curso da CAOP, coa. E a gente teve que fazer... Cair desmaiado, literalmente? Desmaiado. Aí esses dois caíram, né, cara? Quando a patrulha chegou num alto, fez um alto guardado, puf, os dois caíram. E aí, eu me lembro que na época eu fui fazer a canalização do primeiro, né? Coloquei o gelco e não voltou sangue, cara. Falei, putz, aí tirei e coloquei outro. Não voltou sangue de novo. Falei, cara, não é possível ter errado duas vezes. Aí coloquei o soro de novo, apertei e passou. O sangue estava grosso já, sabe? Caiu de desintratação mesmo. Importante você ter ali um soro, ter um negócio na equipe. Porque como é que você vai fazer o camarada que caiu voltar? Não tem como ele beber água, né? Quando eu digo cair é desmaiar, né? Então, tiveram... Eu falo assim, mas a última missão foi semana passada. Pra eu entrar embaixo de um caminhão. Cara, foi um... Pra você conseguir encontrar, buscar, procurar droga. Quase sempre você chega no limite físico, cara. Chega no dia seguinte, você tá cheio de cãibra. Chega no dia seguinte, você tá cheio de dor. Dá quase que... Por isso que eu falo que a pior missão é sempre a próxima, né? Que você...